Ao olharmos a imagem de Santa Clara de Assis segurando um ostensório, não imaginamos que esta imagem provém de sua época. Era um tempo difícil quando a santa recebeu uma grande intervenção divina. Este milagre famoso aconteceu em 1240, numa sexta-feira. Segundo sua história, Clara, de frente a um exército de soldados sarracenos que entraram no convento de São Damião, os colocou em fuga ao lhes mostrar o ostensório. Desta hóstia, ouviu-se a voz de Jesus Menino que dizia, Eu cuido sempre de vós. Da esta hóstia sente esta voz de Jesus Menino que ele dizia, Eu vi custodiro sempre. Por isso, Santa Clara, que foi canonizada em 1255, é representada em algumas imagens com o ostensório em suas mãos. Nesse dia em que a igreja celebra a Santa de Assis, peçamos nesse tempo de pandemia a sua poderosa intercessão. É como eu dizia também, em meio à pandemia, Deus nos salva. Na tribulação, Deus nos salva. É conosco, Deus Emmanuel. Vem e permanece sempre conosco. Um Deus ao nosso lado. Agora o que podemos dizer de Santa Clara, se não sobre a sua fé? No Convento das Clarissas, em Jerusalém, ordem fundada pela Santa, foi realizada a missa solene presidida por Dom Pierre Batista Pizzabala, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, na presença do cúncio-geral da França e de alguns fiéis. Em sua homilia, Dom Pierre Batista disse, Clara, em sua época, não menos turbulenta que a nossa, soube responder com clareza e determinação. E ainda hoje tem irmãs que a seguem, e com o seu exemplo, nos mostram como permanecer em nosso mundo turbulento. Estamos vivendo um tempo turbulento, em que há tantas formas de confusões. Santa Clara nos recorda também que no seu tempo, não menos turbulento como hoje, ela soube fazer a escolha de onde permanecer, manter os olhos fixos em Jesus e com o olhar voltado para Cristo, podemos ter um olhar de esperança e de liberdade sobre o mundo. De esperança e de liberdade sobre o mundo. Santa Clara de Assis, rogai por nós!